Quer saber como fazer decorações baratas e impactantes para os eventos aí da sua academia, estúdio ou box? Então vem comigo nesse vídeo! Fala, gestor e gestora! Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit. Recentemente, a gente fez alguns vídeos falando sobre as datas comerciais do ano que você, gestor de academia, pode explorar para vender mais, para fazer estratégias de marketing assertivas, customizadas para essas datas. Ah, mas é muito caro, leva muito tempo para fazer e etc. E pensando nisso, a gente fez uma pesquisa e vamos dar aqui algumas sugestões, bem práticas, bem simples, porém muito impactantes para você fazer aí nos seus eventos. E se você não viu nossos vídeos sobre datas comerciais para você explorar, clica aqui no lado e dá uma olhadinha antes e depois volta aqui para aprender como fazer essas decorações e conseguir ter muito mais impacto aí nas suas vendas e na fidelização. Lembrando sempre que eventos é uma carta na manga poderosíssima para você fidelizar alunos e vender muito mais. De um lado, você fideliza muitos mais alunos porque vai ter interação entre os alunos, vai quebrar a rotina, vai gerar um sentimento não esperado de um ambiente de atividade física puramente. Isso aqui por si só tem um impacto gigantesco na fidelização. E por outro lado, as pessoas vão compartilhar nas redes sociais, vão comentar nas redes sociais sobre o seu evento, sobre o seu cantinho instagramável e etc. E por sua vez, você vai atrair muito mais pessoas e mais pessoas vão ver sobre a sua academia e o quão legal e divertido é treinar lá. Eu sempre digo isso para os gestores, se vocês soubessem o poder que vocês têm na mão ao ajudar os alunos a se relacionarem através de qualquer atividade, vocês ficariam assustados. No ano passado, inclusive, o Google divulgou quais foram as principais pesquisas que foram feitas no seu mecanismo de busca. E várias delas remetiam a pessoas procurando como fazer mais amigos e relacionar-se melhor com pessoas. Por mais que as pessoas não saiam falando aí abertamente, ah, eu quero me relacionar com mais pessoas, ter mais amigos e etc. Isso é um problema na grande maioria das pessoas. E esse tipo de evento que você faz tem muito, muito impacto para gerar esses relacionamentos. Mas vamos para o vídeo, então, falar dessas decorações que você pode fazer nas datas comemorativas. A gente vai falar sobre carnaval, festa junina, Halloween, Black November e Natal. Vamos passar por essas cinco principais, dar umas dicas de decoração. Lembrando que se você quiser explorar alguma outra data, dá para seguir a mesma lógica de decoração, os mesmos materiais e por aí vai. Vamos falar sobre o carnaval, então. No carnaval é interessante que você tenha um cantinho instagramável. Na verdade, em todas as outras datas, é importante que você tenha um cantinho instagramável, exceto o Black November. Mas eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. O que é um cantinho instagramável? É um lugar que tem uma decoração mais bem elaborada, onde as pessoas vão bater foto e vão postar lá no seu Instagram. Na verdade, muitas academias hoje já têm o seu próprio cantinho instagramável, com frase motivacional, uma luz especial que sai melhor na selfie, um espelho e etc. Talvez você já tenha percebido, talvez você já até tenha o seu próprio cantinho instagramável. O fio da meada aqui é você fazer um novo cantinho instagramável, com a decoração daquela data comemorativa. E é claro que você também pode fazer alguns adereços de decoração no resto da academia, para ficar em sintonia, para ficar em sinergia, mas você não precisa fazer investimento pesado em decoração por toda a academia. Se você fizer alguma coisa ali na recepção, colocar um pouquinho ao redor da academia, mas ser bem estratégico no cantinho instagramável da academia, você vai ter muito resultado. As pessoas vão bater foto, vão compartilhar, vão marcar a sua academia, você vai repostar, a pessoa ganha seguidores e gera relacionamentos, você ganha alcance quando a pessoa marca a sua academia, ganha visibilidade, e aí a gente tem um ciclo virtuoso positivo, bom pelos dois lados. Pois bem, o cantinho instagramável de carnaval é um dos mais fáceis de fazer. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela um cantinho instagramável que pode ser feito com fitas metálicas, super baratas. Você não vai gastar mais que R$50 para fazer uma parede inteira. Você pode também comprar umas boias coloridas, ou até mesmo customizadas de patinho, etc, e colocar pendurado na parede, mais alguns adereços coloridos de cartolina mesmo, e você tem um cantinho instagramável muito barato, que não vai te custar mais que R$100, R$200. Sugiro até você fazer um letreiro, que pode até ser feito cortando cartolina e colando na parede. Isso também não vai te custar mais que uns R$20. Sugiro também pendurar na parede algumas máscaras, e pela academia e na recepção também. Mais uma coisa super barata que não vai te custar mais que R$50. Colares florais também são muito legais, se você puder comprar vários e pendurar nos equipamentos, deixar alguns na recepção para quem quiser treinar com eles, também é muito legal. Vamos falar agora então da festa junina. A minha sugestão para você de festa junina é muito parecida com a de carnaval. Vamos fazer um cantinho instagramável com algumas fitas, mas aqui a gente vai usar as cores da festa junina. Dá para a gente pendurar alguns chapéus na parede, como eu vou mostrar nessa foto de referência. Dá para pendurar uns milhos artificiais, alguns bonequinhos de palha, isso vai dar um charme muito legal para o seu cantinho instagramável. E aqui eu também te sugiro na festa junina, fazer uma mesa com kituts para os seus alunos. Manda fazer uma toalha de mesa xadrez, coloca uns chapéus com umas paçoquinhas dentro, um pouquinho de queitão, algum desses kituts, e faz uma reposição diária durante uma semana, ou pontualmente em um dia específico, você faz uma mesa mais decorada. Também é legal passar umas bandeirinhas de festa junina pela academia inteira, né? Você vai pendurar no nylon, fica muito simples de fazer, muito prático e o custo é irrisório. Essa decoração toda que eu te falei aqui, você não vai gastar mais que R$300, R$400. Vamos agora então para o Halloween. Partindo pela mesma lógica, vamos pensar primeiramente no nosso cantinho instagramável. Como referência, eu vou te mostrar aqui o cantinho instagramável da Powerzone Academia, que eu fiquei apaixonado. Eles usaram tecido TNT para fazer uma parede inteira de roxo com preto, provavelmente pagaram algum profissional para fazer uma pintura de Halloween, que também não deve te custar muito, colocaram uns morceguinhos, algumas abóboras, e uma mesa com uma toalha preta para simular como se fosse um caixão. Ficou muito charmoso. Orçando os elementos aqui desse cenário, a gente chega a um valor de não mais do que R$400, porque o mais caro vai ser o pintor para pintar no TNT, o TNT é super barato. Uma parede inteira não vai te custar mais que R$100. Esses jogos com abóboras, com morceguinhos, estão na casa dos R$20, R$30, R$10, R$15 unidades. Vai depender muito do tamanho e do material. Você pode também fazer algumas bandeirinhas na sua academia, e colocar as letras de Halloween. Diferente das bandeirinhas de festa de junho, que são apenas aqueles triângulos com cor, aqui você pode colocar nas bandeirinhas escrito Halloween, fica super chamoso. Dá para colocar umas T's artificiais em alguns equipamentos, passar um TNT lá na recepção também, colocar Halloween, pendurar uma abóbora de plástico com nylon, colocar umas caveirinhas na recepção, tudo isso com um material muito barato. Não vai te custar mais que R$100, R$200 de material. E a sua academia vai ficar muito charmosa. Se quiser fazer algo mais simples, vou te dar uma segunda referência aqui de cantinho instagramável. Aqui a gente novamente tem tecido TNT de fundo numa parede, e apenas algumas fitinhas coloridas, intercalando entre o preto e o laranja, que o laranja no caso é a cor da identidade usual dessa academia. Então se a sua for vermelha, você vai intercalar entre preto e vermelho, e assim por diante. Coloca umas abóboras, umas caveirinhas, e pronto, você tem um cantinho instagramável super charmoso. Pulamos então para Black Friday, ou como nós tropicalizamos, Black November. Aqui não é uma data comemorativa em si, mas é uma data comercial, e a maioria das academias, pelo menos aquelas que já tem uma estratégia comercial mais bem definida, costumam oferecer planos quadrimestrais, ou semestrais, ou anuais nessa época do ano. O que eu te sugiro nessa época do ano, é dar um desconto, ou gerar algum bônus, para os seus planos anuais, semestrais, ou quadrimestrais. Até porque mês que vem, a galera já começa a subir um pouco, devido ao verão, você aproveita para fechar mais planos desse tipo, e coloca toda a sua academia em ritmo de promoção. E como que você vai fazer isso? Minha sugestão aqui é algo super simples, você vai colocar balões na entrada da sua academia, até vou deixar uma foto aqui de referência, e você pode colocar dentro da academia também, na recepção, em alguns lugares estratégicos, balões intercalando o preto, e a cor da sua academia. O preto representa Black November, e a outra cor é um contraste com a identidade visual do seu negócio. Isso não vai te custar caro, na casa 200, 300 reais de balão, vai depender muito do quanto você quer usar, mas é super assertivo. As pessoas vão entrar na sua academia, e já vão entender que tem alguma coisa acontecendo, tem alguma promoção, tem algum desconto. E muitos vão querer saber que promoção é essa, e aí você tem a faca e o queijo na mão, para fechar mais um plano anual, semestral e quadrimestral. Legal, agora vamos falar das decorações natalinas. Para começar, eu te sugiro dar um tapa bem legal na recepção, colocando alguns globos pendurados, uma arvorezinha pequena, e isso aqui não vai te custar mais que 50, 100 reais. E depois, a clássica árvore de natal, e um cantinho de preferência com TNT vermelha no fundo, e alguns pacotes fakes, alguns pacotes de presente vazio, mas você embulha ele com vermelho. Isso aqui já faz para a gente um cantinho instagramável super charmoso, que vai gerar vários compartilhamentos lá no Instagram, e te ajudar a atrair mais alunos. Mas você ainda pode ir mais além. Se quiser fazer um cantinho instagramável mais sofisticado, que você quer investir um pouco mais, vou deixar mais uma foto de referência aqui, um cantinho que foi utilizado aquelas madeiras de pinos, que são mais baratas, para fazer um painel, e também foi colocado aqui uma cortina. Esse painel de madeira vai te custar uns 400 reais, mais a cortina, uns 300, e as decorações, mais uns 200 reais. Aqui a gente acaba investindo um pouco mais, vai ficar aí na casa dos 1.000, 1.500 reais, porém, é um cantinho instagramável bem charmoso. Bom, pessoal, então esse foi um vídeo dando dicas de decorações super baratas, práticas, simples, que você pode fazer para quebrar a rotina do seu negócio, gerar mais compartilhamentos nas redes sociais, fidelizar e conseguir mais alunos. Se você quiser que a gente destrinja, entre no detalhe sobre como que faz essas decorações, comenta aí embaixo que a gente pode fazer uma continuação desse vídeo. Se você quiser saber sugestões de decoração para outras datas, comenta aí embaixo que a gente elabora. Eu vou ficando por aqui, e claro, não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho, para continuar recebendo os nossos conteúdos. Até mais, um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!